Eu daria tudo Pra olhar nos teus olhos Eu daria tudo Pra ouvir tua voz Te ouvir me dizendo Que foi só engano Que o maior engano Foi fugir de nós Erros e acertos Medos e desejos Brigas sem sentido Coisas tão banais Que agora pesam Causam tantos danos Fere, nos machuca Faz doer demais Deita em meus braços Por um instante Que eu te faço O amor de antes Quero ser o mesmo Sonho sem loucura E ser o desejo Quero ser o beijo Que você procura Fecha os olhos Fecha os olhos Sente Usar no meu peito Esse coração Que ama e que não Consegue ser perfeito Deita em meus braços Por um instante Por um instante Que você procura Que você procura Que você procura Fecha os olhos Fecha os olhos Sente Usar no meu peito Esse coração Que ama e que não Consegue ser perfeito Consegue ser perfeito Que ama e que não Consegue ser perfeito